Show de prêmios Kerish. Aqui o presente de Natal tem a parcelinha que cabe no seu bolso. E de quebra, você ainda concorre a prêmios incríveis. Vem! Refrigerador Brastemp, só R$ 2.799,00 a vista ou R$ 249,00 mensais. Ganhe R$ 100,00 de cashback. Conjunto Box Casal Extra Firme, apenas R$ 1.299,00 a vista ou R$ 115,00 mensais. Smartphone Motorola, só R$ 899,00 a vista ou R$ 79,00 mensais. O Kerish vai entregar um prêmio pra você. Obrigado.